Milhares de sonhos são pra sonhar Miragens que não se pode contar Numa fração de um segundo Qualquer emoção agita o mundo Riso criado por quem é mestre Sexo, sem ele o mundo não cresce, não É guerra pra matar e morrer Amor que ensina a viver É fantástico Da idade da pedra Ao homem de plástico O show da vida É fantástico Da idade da pedra Ao homem de plástico O show da vida É fantástico É fantástico O show da vida é fantástico